E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês, gente, uma receita de broa de milho ou broa de fubá, como vocês quiserem chamar. Essa receita é excelente, vale a pena conferir. E o Culinária em Casa de hoje vai oferecer, gente, essa receita dessas broas de fubá ou broa de milho. Gente, olha que lindas que elas ficaram. Para uma pessoa especial demais. Ele é lá do Maranhão, de São Luís. E Maranhão, se orgulhem dessa pessoa que eu vou falar para vocês aqui agora, que ele é um filho do Maranhão e ele é um dos melhores confeiteiros aqui de São Paulo. Ele trabalha na panificadora Reis e é o Jailso Coelho dos Santos. Faço questão de falar o nome dele aqui, porque foi ele que passou para mim essa receita top dessas broas aqui, gente. Essa receita aqui é excelente, você pode fazer que não dá erro. E agora, gente, deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar logo no início para vocês verem como essa receita é especial. Olha, vou pegar uma broa aqui, bem bonita. Olha, olha. Olha isso, gente. É fantástico. Então, vamos à receita. Muito obrigada. Viu, Jailso? Que Deus te abençoe. Que Deus continue te iluminando. Que a sua mão continue. E essas mãos maravilhosas. Mãos de fada para fazer coisas deliciosas para a gente. E um beijo a todos vocês aí da panificadora Reis. Robertão, muito obrigada por estar sempre me apoiando e me ajudando aqui no canal Culinária em Casa. Para a Beth, para a Vaneide, para o Francinaldo, para o Leonardo, para a Rose. Gente, desculpa se eu esqueci o nome de alguém. Beijos a todos. Fiquem com Deus. E olha, agora vamos comer, que é uma delícia. Beijos no coração de vocês. Robertão, muito obrigada, viu? Porque o confeiteiro é o melhor que existe. E para a receita de hoje, nós vamos precisar, gente, de 300 gramas de farinha de trigo. 300 gramas de fubá. Pode ser aquele fubá mimoso. E 300 gramas de açúcar. Vamos precisar também de uma colher de sopa de erva doce. Mas a erva doce é opcional. Se você não gostar, não precisa colocar, tá bom? Dois ovos. Mas talvez não precise de dois ovos. Porque os meus ovos são grandes, entendeu? Meia xícara de chá de leite. Que também talvez não precise do chá, do leite, gente. Dessa quantidade. Eu tô falando assim, tô explicando. Porque tem muita gente que reclamou que não consegue fazer a broa de fubá. Então a broa de fubá, não dá pra colocar a quantidade exata de ingredientes. Por quê? Porque depende muito do tamanho dos ovos. Porque às vezes você põe um ovo grande demais, a massa fica muito mole. Então vai menos leite. Entendeu? Às vezes é o contrário. Então é isso. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. No leite e no ovo. E uma colher de sopa de pó royal. Uma forma, né? Pra gente assar. E agora vamos ao preparo, hein, gente? Olha aqui. Aqui já tem a farinha de trigo, o açúcar e o fubá. Os três na mesma porção. Lu, mas e se eu quiser fazer uma quantidade maior? Todas as vezes que você usar uma porção, você vai usar a mesma porção pras três farinhas. Quer dizer, se eu for usar um quilo de farinha de trigo, é um quilo de fubá e um quilo de açúcar, tá bom? E o resto vai ser como eu vou ensinar aqui. E agora nós vamos colocar a erva doce. Eu vou colocar aproximadamente uma colher de sopa. Eu gosto de fazer assim, que é pra o aroma sair bem. Vamos misturar. Porque o açúcar, gente, derretido, ele já umedece a massa. A hora que eu estou mexendo aqui, o açúcar já vai umedecendo a massa. Então, a gente tem que contar com o açúcar também. É isso aqui. Mexer bem. Já mexi, agora eu vou colocar os ovos. Vou colocar primeiro um. Vou mexer. Agora vamos colocar a mão na massa, né, gente? Pode amassar aqui, porque a quentura da sua mão, ela vai derreter o açúcar. Um ovo, você viu que foi pouco, não foi o suficiente. Então, agora eu vou colocar outro ovo. Mais um. Já está bem úmida essa massa aqui, gente. Olha. Olha aqui, ó. Está vendo? Por causa do açúcar. Como eu falei pra vocês, o açúcar, ele derrete com o calor da nossa mão. Aí vai chegando o ponto certo da massa. E eu não vou colocar mais ovo e vou começar a acrescentar o leite. E agora é o cuidado. Pouquinho, gente. De pouquinho mesmo, olha. Vou colocar já o pó royal, olha. E agora eu vou colocar mais um pouco de leite. Olha. Olha. Gente, olha aí. Olha o leite que eu coloquei, não coloquei de novo, amassei. E olha aqui. Lu, mas você está repetitiva, você está falando isso toda hora, sabe por quê? Porque eu não quero que a sua broda dê errado. Por isso que eu repito várias vezes as mesmas coisas, porque às vezes, gente, uma vez que eu deixo de falar, vocês não fazem. Olha, se eu colocar esse restinho de leite aqui, vai desandar essa massa, olha. Ela já está perfeita. Mas só isso desanda massa, Lu? Só isso aqui, gente, desanda sua massa. Então, agora, é só amassar. Nossa, a broa já está quase no ponto. Olha aí, gente. Está perfeita a massa, olha. Já desgrudou todinha do fundo da bacia. Agora nós vamos colocar aqui, olha, na tábua. Só para eu abrir ela, para fazer os moldes certinhos das broas, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí, gente. Olha que massa top. Se você seguir certinho, arrisca, não tem erro, não. Olha aí. Agora eu vou cortar aqui ao meio, para a gente modelar. Gente, eu não lavei nem a mão ainda. Estou trabalhando desde o início com vocês aqui, olha. E a massa não fica grudada na mão, olha. Você trabalha muito bem com a massa, então... E agora sim, gente. Agora eu vou lavar minhas mãos, para a gente modelar e ficar, olha, linda de viver. Gente, olha aí. Agora eu vou cortar, assim, mais ou menos dois centímetros de espessura. Olha. E aí a gente vai fazer a bolinha. Não precisa nem fazer a bolinha, se você não quiser. Você já está modeladinho aqui, olha. Aí você dá uma achatadinha nela, assim, olha, gente. Olha, já ficou formatinho de broa, ela vai crescer e você coloca na forma. Eu vou colocar aqui no papel manteiga. Olha aí, gente. Estou finalizando a receita. Não passei óleo na mão, não passei manteiga, não passei farinha, olha. Olha, trabalhei com a mão sem nada mesmo. E agora elas estão prontinhas. Deu bastante, gente. Deu uma porção bacana, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis, onze, onze, doze, treze, quatorze grandes e três menores. Então, deram dezessete broas, né? E agora nós vamos levar ao forno. Quando eu comecei a enrolar, já liguei o forno. Forno pré-aquecido a duzentos graus por trinta minutinhos, tá bom? Ou até que ela doure por baixo, porque ela não pode ficar muito escura. Vamos lá. E antes de levar para assar, nós vamos pincelar gema de ovo. Pra ficar bem bonita. Olha aí, gente. Gente, se você estiver gostando da receita, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Todo dia a Lu posta uma receita diferente pra você. Pode entrar, fique à vontade. A casa é nossa. E se puder, não esquece. Compartilhe nas suas redes sociais. Olha aí, gente. Uma gema foi suficiente para todas as broas. E agora vamos levar para assar. Eu acho que vai ficar fantástica essa receita. Gente, minhas broas demoraram vinte e cinco minutos para ficarem deste jeito aqui, olha. Ficaram perfeitas, lindas, lindas, lindas. E agora nós vamos experimentar uma. Olha, gente. Vocês gostaram? Hum, vou experimentar, ó. Parece que está bem macia. Hum. Deliciosa, gente. Hum. Só faltou aquele cafezinho, hein? Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Hum. Perfeita, não é, gente? Viram? A receita dá super certo. Façam, se inscreve no canal. Deixe seu joinha, seu comentário. Não esquece não, gente. Compartilhe os nossos vídeos com seus familiares e amigos. Olha aí, gente. Saiu outra encornada. Olha que lindas que essas ficaram. Eu deixei umas mais branquinhas e umas mais moreninhas. Mas ficou top essa receita. E essa receita aqui, gente, a gente vai mandar, sabe pra quem? Pra duas pessoas que falaram aqui no canal Culinária em Casa. Que tenta, tenta fazer. Já fizeram dez receitas e ainda não acertaram fazer a broa. Segue certinho, viu, Leda? Segue certinho, viu, Yasmin? Yasmin e Daniel. E a Leda Lima. Vocês pediram a receita da broa e aqui está. Porque essa receita aqui, meninas, eu peguei com um especialista, tá bom? Ele é craque no que ele faz. Ele é o melhor confeiteiro aqui de São Paulo. Então, eu fui atrás do melhor pra passar a receita pra vocês. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. A luz semeia-se para os justos e a alegria para os retos de coração. Salmos 97, 11. E Deus, meus amores, Deus tem um propósito em nossas vidas. Muitos beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo. Não esquece, se inscreve no canal, deixa seu joinha. E olha, compartilha os nossos vídeos. Amanhã tem mais.